Militância assumiram a causa enxergando coletivamente os meandros e dificuldades para alcançar seus propósitos e fazer valer seus princípios. Fazer de tudo para viver o coletivo, por saber que, para opinar e decidir os rumos da luta, que não é só sua, mas de todos, é preciso estar presente. O militante é alguém que se sente parte de um coletivo oprimido, explorado ou prejudicado, de alguma forma, e se organiza com pessoas com a mesma visão para conquistar direitos e poder. Sejam bem-vindos ao Coutinho na TV. Mais uma mulher faleceu violentamente. Para nós, essa mulher tinha nome e sobrenome, tinha família, emprego, vida. Cláudia Silva Ferreira. A Cláudia foi assassinada aqui em cima, correto? Nós temos que olhar para aquele morro ali, porque no passado, esse morro, aquele morro, e tantos outros morros, nesse estado do Rio de Janeiro, eram quilombos. Era um exemplo de resistência negroide. Nossos irmãos que saíram das fazendas e organizavam a sua resistência. Por isso, por isso, tem a desgraça sobre quem mora no morro. O estado brasileiro, porquês, branco, sabe disso. Por isso, enfia sobre a maioria dos favelados do morro as condições que enfiam. Não garante saneamento básico, não garante creche, não garante escola, não garante nada da condição humana mínima para cada preto e branco que mora em uma favela no morro. Essa discussão é fundamental. Nosso convidado de hoje é um militante nato da política e da cultura carioca. Nascido e criado no bairro de Rocha Miranda, zona norte do Rio de Janeiro, é portelente, sambista e viveu os primórdios do movimento sou. A militância no movimento negro vem daí. Sou Music, IPCN, Aguibara Dudu, MNU e agora integrado ao movimento nacional Quilombo, Raça e Classe. Na militância sindical, desde o início da década de 80, foi admitido no metrô do Rio de Janeiro, no setor de manutenção, onde segue atuando e hoje na condição de presidente do sindicato dos metroviários do Rio de Janeiro. Temos o prazer de receber o ativista cultural e sambista e dirigente sindical, Elias José Alfredo. Elias, militância sindical, movimento negro, ativista cultural, como é que essas coisas todas se juntam e qual é, para você, a sua identidade mais importante? Na verdade, a mistura se dá em função da origem em si. Sou filho de um operário, de uma mãe operária, vindo do interior de Minas Gerais, lá do sul de Minas Gerais, Leopoldina, e meu pai, operário da construção civil. Eu, como tantos jovens negros desse país, cedo fui à luta para ajudar na renda familiar. Eu, com 12 anos de idade, já estava na pista trabalhando para ajudar. Eu fui primeiro, eu fiz limpeza em prédios, né, a faxina de prédio, dia dos 12 anos de idade, nessa perspectiva mesmo, porque meu pai criou seis irmãos. Minha mãe faleceu, eu tinha quatro anos de idade, né, em 1964, e meu pai seguiu a onda sozinho. Tinha aquela coisa do julgamento, de não casar de novo, os filhos eram seus, botou no mundo, tem que criar. Foi gerada no mesmo momento, após a morte de minha mãe, a ideia entre os parentes de cada um levar um dos filhos para cuidar, mas o velho disse, não, botei no mundo, vou criar, e sigo a onda sozinho, dos seis filhos. E o estudo? Eu estudei o ginásio, né, e o ginásio foi intercalado para depois fazer o simbol neural, essa coisa, né, fazer o simbol já com uma idade bastante avançada. Mas a realidade familiar é essa, né, um paizão, um operário, de uma capacidade tremenda de educar, né, que eram quatro meninas e dois meninos, eu e meu irmão Edinho. Mas ele seguiu todo mundo sobre lidar, sobre administrar, sobre educar de fato. Ele era um grande exemplo na Rua Bagdá, para a galera. Esse era o seu Zé, né, o velho que é um operário, mestre de obra, mas ele adorava um foxtrot, adorava uma música, e a gente na adolescência, eu lembro da infância e da adolescência, a gente foi criado numa rua literalmente musical, né. Eu lembro, eu lembro de um menininho que tinha um velho marinheiro da manhã mercântico, que era o Ramos, que ele todo dia chegava às cinco da tarde, e daqui a pouco aparece ele na rua com o violão, chapado, e a gente ficava atrás dele, ele tocando o Seresta, ele subia e descia a rua, morava numa rua de ladeira, né. E a gente ia atrás, fazia umas charcas com ele, que a gente ficava soletrando o nome dele, R-A-M-O-S, Ramos, e ele adorava aquilo, a molecada atrás dele. Então tinha esse cara da Seresta, mas tinha o jazzista, tinha o meu tio, que era um jazzista, que tinha todo um acervo da música afro-americana em casa, motorista de madame na Zona Sul, mas era um baterista de primeira qualidade, que botava a bateria no quintal dele para ele ficar ali. Eu mesmo montei uma banda, molequinho, dez anos de idade, tocava uma banda, batera, tínhamos uma banda, né, mas na rua tinha várias vertentes musicais. De uma mesma rua? Na mesma rua. Tinha o pessoal do rock, tinha o pessoal do jazz, né, tinha o pessoal do samba, tinha o Serestego, eu nasci nessa rua, na rua Bagdá, que é interessante, inclusive, porque é uma rua que se destaca, porque no entorno da minha rua, todas as ruas têm nome de origem indígenas, né, e essa tem o nome de Bagdá, né, de até hoje não consigo entender. Eu nasci num bairro que, simplesmente, as ruas têm nome de origem indígena. Mas, então, eu sou isso, né, e iniciei a minha vida entendendo de música a partir daí, né, lá do berço, né. Meu pai gostava de música, minha mãe adorava dançar. Minha família é musical, a minha casa é uma casa de festa. Todo mês tinha uma festa, né. Tinha uma festa de reunir a galera, e aí meu pai dava a minha noite, vamos embora para cá, expulsava todo mundo, aí a galera saía da sala, que era uma sala grande, aí ia para a varanda, a varanda ia para a calçada, aí ele estava escuro. Continuava tudo. Ia festa e ia embora. Minha irmã era uma... Silvia Helena, uma grande organizadora de festas. O negócio era festa. Então, eu com 13 anos de idade conheci a Black Power. Minha irmãdinha já era dançarina, participava da história da Black Power, porque a Black Power surge primeiro como, né, a equipe da esquina, do lado de lá de cara, e depois a Black Power. E aí eu fui para o Grêmio de Rocha Miranda. O que você fazia com a Black Power? Inicialmente, eu estava na cola da minha irmã, né, assistindo o Paulo Maneiro, o Rubinho, o Bicão, ver as minhas irmãs dançando, Tânia, a Dinha, a Eza. Era uma coisa linda, né. Aí depois eu dei o jeito de ser os carregadores de caixa, para poder facilitar o acesso. Segurador de embarro. Claro. E o Grêmio de Rocha Miranda era isso, né, cara. O Grêmio de Rocha Miranda foi... A gente vivenciou cada experiência riquíssima. Os bailes do Big Boy, a Demi dentro do Grêmio, né. Depois o Correginho, o Portelão, o Conto dos Black. Essa coisa da música Black chegou na gente muito forte. Eu tenho uma experiência que nesse meio inteirinho, eu estava num bloco carnavalesco, o Boêmio de Bento Ribeiro, né. E aí meu irmão estava disputando o samba, Adinho. E aí chegou os caras, aquele furgão, que eram os Boêmio da Preta, né, os Boêmio da Pega, o fono é um preto, que é uma imitação da SWAT americana. E a molecada lá assistindo, e eu fui literalmente preso pelos caras, porque não tinha documento. Eu, moleque... Quantos anos você tinha? Dezesseis anos de idade. Dezesseis. Dezesseis. Fui preso. Fui pagando uma 30 DP, imagina só. Porque estava ali, não tinha documento. A tal da vadiagem. A tal da vadiagem. Então, aí veio a história do exército, passei rápido no exército, em seguida, de ser metalúrgica, na Lapa, na metalúrgica vermelha. Trabalhei durante um ano lá, foi quando eu conheci o IPCN. Na metalúrgica, me filiei, o sindicato de metalúrgica, estava surgindo, estava no auge, no movimento operário brasileiro, com a BC Paulista se levantando. Aí conhece o IPCN, em 7, 9, e quando foi em 80, eu vim para o metrô. Vim para o metrô, chego no metrô, já tinha uma tremenda organização sindical, enraizada, desde 79. Tinha pessoal, olhando o setor metalúrgico, aviação, era uma organização sindical muito rica, e eu enversei nessa história. Aí veio dentro da maltenção, o papo sobre a criação do partido, dos trabalhadores, tendo que organizar, e eu me filiei logo de cara, no PT, de projeto que rega, um partido só de trabalhadores, e mais só de operários, e filiei o PT. Eu fiz parte do primeiro núcleo de trabalhadores do PT no estado do Rio de Janeiro, do Metro Viagra, que devia ser o primeiro presidente do Metro Viagra, depois da CUT, em 83, o primeiro presidente também era do Metro Viagra. Então nós fomos desenvolvendo nessa linhagem aí. Mas como é que ia ser militante de tantas coisas ao mesmo tempo? A vida é uma permanente travessia, tem uma frase de um samba que é meu e do meu irmão, a vida é uma permanente travessia, a gente vai vivendo e acontecendo, e sobre lidar com tudo isso. E surge em 82, Aguibara do Nú, Aguibara do 82, o movimento, na verdade, começa a discussão lá em 81, oficializa em 82, na quadra da Portelinha, o Aldo Cruz. Você está lá desde o início. Sim, minha família, a Dinha foi cooptada pela Vega Mendes, uma das candidatas à beleza negra da Aguibara, lá na Portelinha. A Dinha foi gafada, lá no pagode da Tia Doca, pela Vega, que a você está intimada aí, e foi, agora era isso. Então, tipo assim, a gente estava lá. Eu tive a felicidade de conhecer Mestre Candeia, através da Dinha, também a Dinha sempre me levou para o mau caminho, na brincadeira. No bom sentido. Eu conheci Mestre Candeia numa história também, dentro do Grêmio, fui conhecer o... O Candeia tinha rompido lá com a Portela, fundou o Grêmio Recreativo de Arte Negra, acho que é longo. Fui com esse Candeia lá, namorei com a sobrinha dele, que ele me questionou, é grande figura, é grande personagem. E, assim, essa coisa de Aguibara vem sim. Candeia questiona a mudança na estrutura da escola de samba e funda o quilombo, correto? O Aguibara é parte disso também, de certa forma. Dizem que Aguibara também vem com o processo de africanização enraizado. Portela estava ali, o Império estava ali, mas não nos atendia na prática. E a gente cria Aguibara e Aguibara dá no que deu. Já no primeiro dia, aquele impacto em Oswaldo Cruz. na corda da Portelinha. Aí depois foi para a associação, Oswaldo Cruz, o clube, depois veio para Ernesto Lobão, em 1944, se fixou ali, e aí Aguibara explodiu para o mundo. Aguibara foi para o mundo, foi para o mundo, literalmente, em estágio superando, inclusive, a própria Ilê Aê, do qual Aguibara é afiliado. Aguibara é afiliado do Ilê Aê. O Aguibara tem uma projeção no Rio de Janeiro e para o mundo impressionante. não é à toa que foi convidado por Bete Carvalho a fazer participação especial no show dela aqui na Lapa, mas depois foi ao Japão com o Fundo de Quintal, com o Dona Ivone Laga, essa rapaziada do samba. e o Aguibara estava lá, foi representado pela Dinha, Alcineia e Hugo Tobias, pelo que o Aguibara já vinha fazendo. Não é qualquer coisa esse processo de transformação da africanização, porque a gente viu um certo conflito ali, Oswaldo Cruz Madureira, com o Portela em pé, na medida que os negão de saiote no carnaval, de turbante, de trança, bata colorida, meio que impactou a galera do samba. Quem é esses caras? Quem é esses negão? Quem são esses caras? Quem são esses negócios? Nós vamos ver isso depois do intervalo. Hoje estou conversando com o ativista cultural, sambista, poeta e dirigente sindical Elias José Alfredo. Elias, como é que você articula todas essas participações? Sinceramente, acho que é o natural. Não tem uma coisa pré-estabelecida. Tudo aconteceu na minha vida ao natural. A minha vida, por exemplo, eu ando de treino todo dia, é uma turma tremenda que a gente, desde lá da adolescência, quando a gente começou a trabalhar na cidade, a turma, e a gente vencia tudo. Eu lembro de uma frase histórica do Candê, que ele dizia, os blacks de hoje chegam no sábio de amanhã, porque os caras tentavam enquadrar, o Candê, como é que essa coisa é essa? Você fala do... E tem uns caras dando de cabelo black, os pretos, imitando os americanos, ele manda essa. Olha, não tem problema, não tem problema. os blacks de hoje chegam no sábio de amanhã. E é isso aí. Você era um black, virou um sagíssimo. A minha militância, a minha identidade negra se dá dentro dos bares de sol. Entender-me negro está ali, porque ali a gente viu a concentração negra, viu a musicalidade, viu uma mensagem de autoestima, vimos a repressão policial. Quantos nós fomos no baile que a polícia estava lá e me reprimiu, meu irmão mesmo, imagine, foi espancado na porta do Grêmio Machado e foi levado para a 40DP. Então, assim, nós vivenciamos isso, sentimos isso na pele, prisão, pancadaria, mas também um momento de autoestima, de encontro da negrada no Grêmio Machado e em outros clubes mais do Rio de Janeiro. Isso aconteceu ao natural, mas é de natural não, porque na verdade se minha irmã não tivesse me levado eu não teria tido essa possibilidade. Na verdade, a consciência surge de fora para dentro e não de dentro. para fora. Mas também tem uma coisa de dentro, ou seja, você teve a possibilidade, te deram a possibilidade, mas tinha uma coisa dentro de você? É, tem isso também, tem isso também, mas compreender-se, negro, a partir de uma leitura, a partir de uma vivência, isso é, para mim, é determinante. eu não consigo ver uma única linha, até porque tem várias linhas, você pensar, quando alguém fala, faz essa observação com você, você consegue ser militante sindical, ser do samba e também estar no afro, tem vidro do sol. De boa, eu já compus algumas coisas de samba afro lá na Guibara, a partir da década de 90. Tem um sambafo lá que estávamos até fazendo um revival agora, no final de semana, me surpreendeu de coisas que eu comecei a lembrar, ainda que eu não lembrava. Você se lembra para cantar um pouquinho para a gente? Sim, 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 sim. Tem um que a gente fala daquela casinha tradicional da Ernesto Lobão no 44, que é assim, vou subir numa ladeira do 44, peço logo uma cerveja alimentar o papo, somos negros conscientes e irreverentes, derrubando a barreira do inconsciente. Eu vou, eu vou, vou agibariar, vou saudar minha raça que vem de Orubá. Já disse que vou, negão, vou agibariar, vou saudar minha raça que vem de Orubá. Oswaldo Cruz, a madureira não tem para ninguém, nosso canto aqui ecoa, pois vem lá do além, vou lutar contra o racismo e contra a opressão, existente nesse mundo contra o meu irmão, eu vou, eu vou, eu vou agibariar. Nós somos isso, né, mano? Nós absorvemos um legado, então, não continuidade. Temos que, agora, propiciar as estruturas de ações, dar continuidade desse legado. Mas é uma responsabilidade, isso, né? Sim. E essa retomada de Agibara tem a ver com isso. Agibara não tem que pessoa que Agibara morreu, mas Agibara é a luz da escuridão. Agibara é a luz da escuridão. Aí você fala nisso, na verdade, a gente vai lembrar que houve um momento que os blocos afros tiveram uma grande ascensão. Agibara, Orumilá, Lemiaió, Alafim Aê e outros. Havia um desfile de blocos afros. O João Baché, Tafagoji. Isso depois encolheu e agora está voltando. Você é agora presidente do Agibara? Eu tenho uma leitura sobre isso, meu Deus, que é o seguinte. César Maia, na década de 90, mas já não gostava de coisa de preto, certo? Não gostava literalmente. Não gostava, aliás. Nós vimos, assim, uma preocupação dos caras em termos de projeção dos blocos afros no Rio de Janeiro parecido com o que aconteceu em Salvador. E esses caras não queriam projeção. A mãe tirou os blocos afros que faziam desfile na Rio Branco, transferiu para a Vila Isabel em 28 de setembro. Chegou lá e acabou com a estrutura básica que tinha. Subvenção não tinha para os blocos, carro de som tinha aqui na Rio Branco. Depois a gente foi para lá. E ele foi limando. E esses blocos foram se defiando na sua estrutura e tudo mais. Até porque a maioria não tinha estrutura. Então, o Milá resistiu, o Gandhi resistiu, o Aguibara perdeu sua sede no final da década de 90, negou na Vera tentou da continuidade de uma forma administrativa e tudo mais. Fala um pouquinho sobre a Vera. Vera do Aguibara. Vera foi uma grande figura. Vera Alcineia e as mulheres do Aguibara. A mulher do Aguibara teve um papel fundamental nessa revolução cultural que aconteceu. Alcineia, Vera, Silvia, Dinha, Márcia, Rainha, Vandara, Ujo, Márcia Tobias, Tia Vera. É uma legião de mulheres que sempre determinou o caminhar do Aguibara. E Vera foi a que mais se projetou politicamente porque a Negona estava ali consciente do papel político que ela tinha que cumprir. E cumpriu o papel. A Aguibara ajudou a ramificar, inclusive, essa coisa dos blocos que vieram depois, uma ramificação a partir do referencial que a Aguibara foi. Então, Vera cumpriu esse papel nos últimos meses de vida dela. A gente teve muito junto, ela teve muito doente. Conversei muito com ela. A Negona foi guerreira. Ela viveu a vida toda dela se dedicando a Aguibara. E tinha essa preocupação de o Aguibara não seguir em frente. Como minha irmã Silvia também, como o Hugo, como o Edinaldo, junto aí. Toda essa galera que ajudou a construir o Aguibara tinha essa preocupação. E a nossa preocupação hoje é o Aguibara possibilitar essa geração nova que está aí ter um espaço que possa ela ter um norte. Porque também a juventude está sem perspectiva porque o Estado, esse poder que está aí não possibilita perspectiva para a juventude. Então, o Aguibara que cumpriu o papel que cumpriu lá na década de 80 e 90 para duas gerações que pôde, a partir daquele contato lá, ir à luta, se desenvolver, fazer academia, estudar músico, artista. O Aguibara gestou duas gerações aí perspectiva. Eu ouço isso todo dia. Tanto tem meu neto de 14 anos como tem o neto de vários outros amigos e amigas de Aguibara. Voltar com o Aguibara essencialmente passa por aí, certo? E bacana porque a gente está voltando com uma estrutura legal, elegante, do jeito que o nosso povo é elegante. É o quilômetro cultural Aguibara do MNU. Uma parceria Aguibara e MNU estabelecida, sonhada e desejada já há muito tempo, desde o início de 90, que agora se consagrou. Estamos lá em João do Cruz na rua Sérgio Oliveira, número 4. Elias, uma das suas múltiplas facetas é a de sambista. Vamos ver alguma coisa just or messa? Não, 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 não. Amém. 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 Elias, hoje no Rio de Janeiro nós estamos assistindo, participando, presenciando um processo de reenegrecimento do samba, de retorno do samba às suas raízes, com criolice, samba de crioulo, terreiro de crioulo, essas coisas todas. Como é que você vê esse renascimento? Para mim é uma coisa muito bacana, muito importante que aconteça, porque é o nosso sonho, o nosso desejo fazer valer com que essa coisa chamada samba ocupe seu espaço, seu devido espaço. Por exemplo, nós temos em Alvaldo Cruz uma rola de samba que acontece há 22 anos, completa agora na semana que vem, que é o Movimento Cultural Samba do Galo, 22 anos. Depois, Cacique, Teadoca, a rola de samba mais antiga que tem, permanentemente, todo sábado mês, sagradamente, acontece lá no Alvaldo Cruz, a rola de samba do Galo Galo. Para nós é muito legal ver essa expansão retomada, porque a gente viu na década de 90 uma certa marginalização do nosso samba de raiz nos meios de comunicação, certo? A febre do chamado pagode e tudo mais, aquela coisa que os caras dizendo até que são eles, eram eles grandes bastões de samba. Enquanto a nossa velha guarda aqui, totalmente desrespeitada, marginalizada no contexto. E agora, aquilo que parecia ser sódio, jogou pó e a raiz e a raiz está aí, se recompondo com o nosso espaço, nossa juventude tocando barco. Nós, lá em Alvaldo Cruz, temos esse conceito, por exemplo, o samba do Galo surge do movimento pagode do trem, que a gente começou a construir lá atrás, na década de 90, dentro do espaço do Aguibara, dentro das comunidades de igreja, de terrego e tudo mais, e tomou essa projeção que tomou, o Aguibara surge aí, no final da década de 90. Então, hoje, ver que vários outros grupos vieram e estão dando essa continuidade, samba na rua, samba em parque, madureia, samba em samba, madureia. Então, é uma efervescência de samba e tudo quanto é canto, todos os dias, é todos os dias. Isso é bom demais, porque isso também dá continuidade à nossa história cultural, essa manifestação que a gente denomina de o espaço da terapia popular. O samba é terapia popular. Lá a gente travasa o desgaste do dia a dia do trabalho, lá a gente fala da vida enquanto os amigos, faz fofoga também. Mas fala de política, o garoto, por exemplo, não abre mão de ser um espaço onde reflita a conjuntura social, política e econômica que nós, negros e negras, estamos submetidos enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Isso é, para nós, muito importante. O quilombo está lá. O quilombo está lá. O quilombo está lá. Obrigado, Elias. Legal. Muito obrigado por você nos esclarecer e nos motivar em relação a todos esses movimentos que estão acontecendo agora no Rio de Janeiro. Está feito, irmão. Estamos aí. Filme forte. Eu conversei com o ativista cultural, sambista e dirigente sindical, Elias José Alfredo. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alergio.rj.gov.br ou www.cultine.com.br Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Música 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 Música